E aí galerinha do YouTube, e aí galerinha do canal Pogoncel, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer o hard reset no LG K22, pessoal. E lembrando que esse procedimento não remove a conta Google, pessoal. Esse procedimento, para quem aí acabou esquecendo a senha padrão, quem tá com o telefone aí com o loop infinito aí, tá travado aí na logo da LG, esse procedimento vai ajudar demais. Antes de quando é continuidade no vídeo, pessoal, peço pra vocês aí que não é inscrito no canal, se inscreve, quem pode também tá compartilhando esse vídeo com outras pessoas, compartilha, que eu tenho certeza que vai ajudar demais. Eu vou desligar aqui o telefone, botão power e desligar ele. Deixa eu dar o fogo aqui, desligar. Bom, pessoal, com o aparelho desligado aqui, eu vou, volume menos e power, vou ficar pressionado, pessoal. Até dar um menu aqui pra mim, vai aparecer o número LG K22, mas eu tenho que esperar dar um menu. Quando eu dar um menu aqui pra mim, eu vou soltar os botões. Vamos lá, volume menos e power. Fica pressionado aí. Vamos aguardar. Ele dá um menu aí pra mim. Pronto, desse menu pra mim, solta aqui. Agora eu vou navegar aqui com o volume menos. Vou navegar aqui, pessoal, com o volume menos. Até, deixa eu ver, pessoal, passei, acabei passando. Até essa opção aqui, ó, recover mode. E eu vou confirmar aqui agora com o botão power. Confirmei com o botão power. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho, que ele vai dar um bonequinho aqui do Android. Ele vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer, vamos lá, vamos lá. Pronto, apareceu esse aqui. E vem aqui, pessoal. Eu vou ficar pressionado aqui o power e dar um toque no volume mais. Pronto, eu pressionei o power e dar um toque no volume mais. Pronto, aí eu solto. Tá vendo que desse menu aqui pra mim. Agora eu vou navegar com o volume menos aqui até essa opção, IPDAT Factory Reset. Vou navegar aqui, ó, o menos. Pronto, agora eu vou confirmar com o power. Vou novamente com o volume menos aqui até essa opção, Factory Data Reset. Vou navegar aqui e agora eu vou confirmar com o power. Vamos aguardar que ele tá fazendo todo o procedimento aí de formatação, pessoal. Agora eu vou confirmar com o power novamente aqui, ó. Nossa, a primeira opção mesmo, ó. Então, ele já tá fazendo todo a formatação. Pra muitos aí é formatação, pra outros é hard reset, pra outros é restaurar. Então, pessoal, é como eu sempre falo. O que importa é que resolva, né? Se seu LGK22 aí, você acabou fazendo a restauração e não lembra da conta Google, deixe nos comentários, pessoal. Aí também que a gente vai trazer vídeo pra vocês aí como fazer a remoção de conta Google. Nesse modelo também. Como vocês podem ver, ele ligou aqui sem aquele padrão, pessoal. Tá sem o padrão, tá livre do padrão aí. Pessoal, o vídeo foi isso aí. Obrigadão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.